Oi pessoal, e essa é a nossa linha Pernas e Pés da Vegana, mais uma marca da WMF. A Pernas e Pés, ela atua na onde a gente mais precisa, que é onde a gente sente mais pressão no corpo, que é nas pernas e nos pés. Esse hidratante, Pernas e Pés, é formulado com menta, com alecrim. O alecrim, ele é ideal para renovação, ele é revigorante, ele é tônico, estimulante. Lavanda, nós temos extratos de arnica nessa formulação, amêndoas doce, girassol, semente de uva. Ele é ideal para eliminar as tensões, o cansaço, ele hidrata, ele proporciona um equilíbrio da epiderme, da pele e vai fazer com que você relaxe. Ele atua na recuperação física e mental. Comece com a hidratação pelas pernas, os pés. Utilize o NutriPés, que é uma pasta de proteção, de karité com melaleuca. A melaleuca, ela entra com uma ação antisséptica, antifúngica e bactericida. Você vai aplicar direto nos pés, nos pés secos e limpos e proporcionar uma massagem. Nesse sentido. Depois, circular os calcanhares. Pode passar bastante ali nos pés, entre os dedos. E é excelente para pés ressecados, rachados, para eliminar aquele cansaço, aquela dor que você ficou o dia inteiro com aquele sapato, sapato de salto alto, apertando o pé. Então, ele entra aí para conseguir te proporcionar uma tranquilidade. Uma super hidratação, viu? Se ainda quiser cuidar das unhas, a gente aí apresenta para você as unhas fortes. Unhas fortes é um fluido nutritivo. Você vai pingar uma gota em cada unha e massagear. Também nesse sentido. Sentido circular. O importante é que você aplique o fluido sempre com os pés secos e limpos. Se tiver dúvidas se o seu pé está seco, seque-os antes com um secador de cabelo. Essa é a minha dica. Você vai ter um fortalecimento aí da cutícula, das unhas e de todo o eponíquio. E você também pode usar o fluido de unhas fortes nas mãos. Ele é composto de cravo, melaleuca, tomilho, rosa mosqueta, girassol, entre outros ácidos graxos essenciais. Eles vão ajudar aí no fortalecimento do eponíquio. Vai evitar que as unhas se quebrem. E numa possível fungo ou bactéria que venha a se alojar aí nos cantinhos das unhas. Força! Força sim! Unhas fortes! Força! Força! Legenda Adriana Zanotto